Olá Curiosos, sejam muito bem-vindos ao canal Curioso Pergunta, soltando mais um vídeo especialmente para vocês. Fico feliz em vê-los novamente aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de toda a novidade. Hoje quero trazer para vocês mitos, lendas ou mistérios da Primeira Guerra Mundial. Vamos começar! Foi afirmado por historiadores que as mortes militares na Primeira Guerra Mundial foram estimadas em cerca de 8.5 milhões de soldados de ambos os lados. E durante este período, muitas histórias estranhas emanaram da carnificina e destruição. Três das lendas mais populares que receberam atenção mundial foram o Anjo de Mons em 1914, Virgem Maria Inclinada de Albert e o mistério pouco conhecido dos soldados australianos desaparecidos do décimo batalhão em Celtic Wood em 1917. Número 1. O Anjo de Mons em 1914. O primeiro mito surgiu durante a retirada britânica de Mons em agosto de 1914. A lenda que criou a teoria amplamente aceita de que a intervenção divina surgiu quando um conto escrito por Arthur Machen apareceu no Evening Post de Londres em 29 de setembro de 1914. Rumores da frente de batalha em Mons incluíam a história de que um anjo apareceu no céu sobre o campo de batalha durante a retirada britânica de Mons. Após sofrer pesadas baixas, chamou a atenção de um jornalista do jornal londrino, The Evening Post, que escreveu uma reportagem baseada nesse evento sobrenatural de que anjos fantasmas armados com arcos e flechas foram convocados por um soldado para destruir o inimigo. Embora houvesse pouca evidência para apoiar essas afirmações, elas prenderam tanto a população inglesa cansada da guerra que até mesmo reformadores religiosos e sociais acreditaram na história. Houve até reclamações de soldados alemães mortos no campo de batalha com flechas nos corpos. No entanto, as investigações dessas chamadas aparições pela Sociedade Britânica de Pesquisa Física lhes consideram as alegações e o autor mais tarde admitiu que tive sucesso involuntariamente na arte do engano. Demorou um pouco até que a história se transformasse em mitologia. Número 2. Virgem Maria Inclinada de Albert A segunda história que se tornou uma lenda em torno da pequena aldeia de Albert, na província francesa da Picardia. Albert estava situado bem no meio do avanço dos aliados para Somme e sofreu grandes danos devido aos constantes bombardeios alemães. Albert tinha, no centro da vila, uma impressionante basílica românica com uma torre alta que era coroada por uma estátua dourada da bem-aventurada Virgem Maria, segurando no alto o menino Jesus. Como sua torre oferecia uma visão ampla do campo, tornou-se um posto de observação para as forças alemães e britânicas. No entanto, em 1916, e por causa dos danos do bombardeio, a estátua de Maria e do menino Jesus foi desalojada, o que fez inclinar-se precariamente sem tombar. Soldados britânicos e Anzac a chamaram de Virgem Inclinada de Albert, e uma lenda popular foi criada de que quando a estátua caísse ou fosse derrubada, a guerra terminaria. Soldados avançando pelo Manningate ofereceram orações silenciosas à estátua inclinada em seu avanço para a Batalha do Somme. Era uma lenda que os soldados acreditavam firmemente. No entanto, em 1918, toda a torre foi destruída, mas a lenda sobreviveu. Número 3. Soldados desaparecidos do décimo batalhão, em Celtic Wood, em 1917. A outra lenda que foi criada dizia respeito ao mistério do desaparecimento da companhia de soldados do décimo batalhão, divisão conhecida como O Terrível Décimo, por causa de sua reputação de lutador destemido em Galipó. O mistério em torno do desaparecimento dos homens centrou-se na Batalha de Poil Capelli, na Bélgica, em 9 de outubro de 1917. O Marechal de Campo, Sir Douglas Heng, comandante-chefe, ordenou que o comandante do décimo batalhão, Tenente-Coronel Maurice Wilder Nelligan, atacasse Celtic Wood para abrir caminho para o avanço para Somme. Celtic Wood era uma pequena floresta de árvores que abrigava a entrecheirada unidade alemã do 448º Regimento, e as linhas alemães cavaram e continham muitos cofres metálicos de munição de metralhadores que poderiam enfrentar qualquer ataque com fogo mortal. Com forte chuva caindo e lama até os joelhos, a companhia de 78 soldados sobre o comando do jovem sul-australiano Tenente Frank Scott consertou suas baionetas e foi por cima para a posição alemã em Celtic Wood. Eles foram vistos pela última vez avançando através de uma névoa pesada que eles usaram como cobertura, mas nunca mais foram vistos, exceto por 14 sobreviventes, deixando assim muitas especulações e rumores sobre o que aconteceu com os outros homens no dia 10 naquele fatídico dia. O principal boato era que todos os homens foram massacrados pelos alemães e enterrados em uma vala comum, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para apoiar isso. O Departamento de História da Defesa Australiana registra uma lista de 37 dos 85 desaparecidos e comentou Neste dia, o Tenente Scott do 10º Batalhão liderou 84 homens em um ataque às linhas inimigas perto de Broodside. O grupo principal foi visto entrando em Celtic Wood e nunca mais foi visto. Extensas investigações desde aquela época falharam em explicar totalmente o destino do grupo do Tenente Scott. Um total de 37 soldados ainda estão desaparecidos. Este é o maior mistério para a AIF na Primeira Guerra Mundial. Charles Bean, correspondente de Guerra Oficial, escreveu que os soldados de Celtic Wood nunca mais foram vistos, pois seus nomes não apareciam em nenhuma lista de prisioneiros de Guerra da Cruz Vermelha. A Wargraves Commission não encontrou vestígio de corpos. Os registros militares alemães não mencionaram um ataque a Celtic Wood e os fazendeiros nas aldeias próximas nunca mais souberam disso. E o mistério dos 37 nomes não pôde ser resolvido. Ainda hoje, os agricultores da área disseram aos investigadores que nenhum osso ou equipamento militar jamais foi desenterrado ao longo dos anos que pudesse lançar luz sobre o assunto. O estranho nome de Celtic Wood evocou rumores de acontecimentos sobrenaturais e ajudou a criar um mistério que realmente permanece sem solução até os dias atuais. Em 2008, dois investigadores, Henske e Kierden, sentiram ter resolvido o mistério, quando após uma intensa investigação, chegaram a uma conclusão em que atribuíam os desaparecidos ao Fog of War. Essa expressão significa que havia incerteza na consciência situacional experimentada pelos participantes em operações militares. Eles também disseram que relatórios incorretos e erros administrativos podem ser outro fator. No entanto, isso não produz a principal evidência necessária. Onde estão os corpos desses bravos homens? Talvez o pesado bombardeio que ocorreu pudesse ter destruído os corpos dos homens desaparecidos, mas a melhor prova necessária seria encontrar um local de enterro. A Grande Guerra de 1914 a 1918 foi episódio muito trágico na história do século XX, onde milhões em ambos os lados, juntamente com vítimas civis, morreram e a taxa de mortalidade nunca será superada. No entanto, lenda, mito e mistério eram uma grande parte da psique do soldado médio, pois os registros mostram que muitos começaram a questionar suas razões para fazer parte desta guerra para acabar com todas as guerras. É possível que as taxas de baixas extremamente altas os tenham feito sentir que não sobreviveriam e procuraram levantar a moral que a lenda e o mito poderiam fornecer. Parece ser o mistério de mais de um século que nunca foi oficialmente resolvido. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo e é uma imensa alegria de vê-los até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, bem como deixa seu like e comentar no vídeo. Espero vê-los novamente nos próximos vídeos. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri